Hoje, eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre talento versus esforço. E eu acho que pra galera que tá jogando agora na Europa, que tá mais voltada a entrar no competitivo, pra galera que tá mais tryhard, pra galera que tá aprendendo a jogar agora e quer pegar uma ladder muito alta, né? Que quer chegar num ranking muito alto aqui no Brasil, esse vídeo é importante e por isso que eu quero trazer ele aqui pro canal. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, então vem comigo, que eu sou o Zerg e seja bem-vindo no Devolução. Fala meu brother, se você chegou agora de paraquedas aqui no canal, nos seguiu a trajetória nossa desde o início, aqui no Servo Europeu, agora já fazendo aqui 14 dias de conta no caso, eu consegui pegar top 40 no ranking total e consegui pegar top 1 de MF também, que era o personagem que eu quis masterizar de início. Eu vim do servidor asiático pra cá, jogando com DIN, jogando com DINX, jogando com outros ADCs e vindo pra cá eu falei, não, vou comprar a MF, eu quero masterizar ela pra aprender a jogar. Então treinei um pouquinho com DIN, com os outros personagens lá e queria testar personagens diferentes aqui no Servo Europa. E voltando um pouco mais atrás, eu sou um cara que não conhecia o LoL PC, tá? Então talvez se você não conhece o LoL PC também e falou, putz, eu tenho uma desvantagem muito grande porque eu não conheço as skills dos personagens, igual todo mundo conhece, então eu vou estar atrás nessa desvantagem, né? Eu não conheço os itens, eu não conheço nada do tipo do LoL PC. Eu também não conhecia nada disso, tá? E hoje, por mais que eu ainda me ache um jogador mediano, não me ache um bom jogador, eu vejo que eu tô muito acima de várias pessoas do que eu já jogava ou que já jogavam o LoL PC antes. E até mesmo de algumas pessoas que eu conheço que têm talento, né? E é isso que eu quero falar hoje, que são pessoas que nasceram com o dom, vamos dizer assim, de pegar o jogo muito rápido, de masterizar um personagem muito rápido, de ter uma vantagem muito grande em cima de outras ali na sua fase de lanes, um microgame muito bom, mas que às vezes acabam sendo cegadas exatamente por causa deste talento, né? Por causa deste dom que eles têm. E é disso que eu quero te falar hoje, porque eu me acho o exemplo vivo de uma pessoa que vai procurar muito mais o lado do esforço do que o lado de ter o dom de jogar, entendeu? Ter um talento pra jogar o jogo e assim por diante. E eu quero passar pra você porque normalmente talvez você também se olhe e fale assim, putz, velho, aquele cara ali tem um... ele pega o personagem, eu jogo com ele, né? Meu duo aqui, meu trio ou um time meu, mas tal pessoa pega um personagem e consegue jogar muito bem com qualquer personagem, não interessa. Ele vai lá, nunca jogou de Kai'Sa na vida, pegou a Kai'Sa e estompou o adversário na fase de lanes. E assim acontece com outros personagens também, como pegou uma Kali no mid, nunca jogou mid e conseguiu ganhar com a Kali. E aí você vai fazer isso, você troca seu personagem que você é mono ali, você pega ali um personagem que você é muito bom, você treinou muito, que você sabe jogar, mas você trocou naquela partida porque não deu pra picar, pronto, você perde muito horrorosamente, saca? Então você fala, putz, eu sou muito ruim, não tem jeito de eu subir, de eu ficar bom por causa disso. E essa hora, velho, vai ter muita gente nos comentários que vão discordar, mas eu acho que todo mundo tem potencial e qualquer um pode subir, contanto que se esforce o dobro ou o triplo do outro, tá? Então se você é esse cara que você acha que você precisa de treinamento, já tem que botar na sua cabeça que você vai precisar de esforçar o triplo que ele. Ou seja, se ele tá jogando todo dia 5 horas, tem que tá jogando 9. Se ele tilta perdendo, sei, 10 partidas, você só pode tiltar se você perder 20. Se o físico dele permite com que ele fique na cadeira ou deitado ou jogando numa posição ali sem que a coluna dele destrua por 3 horas, o seu físico tem que permitir que você fique 6 horas. Se ele pode parar pra pausar de almoço ali de 2 em 2 horas, você tem que pausar seu almoço de 5 em 5 horas, entendeu? Sua vantagem tem que tá nisso, na forma de treinar, na forma de estudar e de desenvolver os seus personagens, o seu jogo completo, o seu macro game, o seu micro game e seu level acima de todos os adversários. Separando os dois, tá? O primeiro é exatamente esse que eu tô te falando, o cara que tem que se esforçar bastante, o cara que vai jogar mais do que todo mundo, o cara que vai testar mais do que todo mundo, o cara que vai estudar em off, o cara que vai estudar ao vivo, o cara que vai ser humilde bastante pra saber que qualquer comentário, mesmo que seja de um bronze, pode te agregar, tá? Então você tem que parar. Quando o cara falar com você, você tá errando jogando de MF, por exemplo, que eu tenho lá seus cento e poucas partidas e acho que eu tô bem demais, um cara do bronze falar, poxa Zerg, mas se você fechar tal item antes, pode ser melhor. Eu tenho que parar e falar, poxa, beleza, tem lógica, e analisar. Não quer dizer que ele tá certo não, tá? Muita gente vai te dar palpite errado e você sabe que ele tá errado, mas você tem que saber o porquê. Se ele virar pra mim e falar, faz MF letalidade que é melhor, por isso, por isso, por isso, e eu não souber o porquê MF letalidade é pior do que MF crítico, quer dizer que eu tenho uma falha no meu estudo, tá? Quer dizer que eu já tô me achando demais, eu não tô tendo a humildade o suficiente pra entender que outra pessoa tem outra visão e essa visão dela pode, sim, ser melhor que a minha. Não espere os outros terem que te convencer pra você ter que mudar de opinião. Simplesmente saiba o porquê você está fazendo aquilo e sua opinião ser fechada naquilo, entendeu? Eu prefiro MF crítico do que letalidade por isso, por isso, por isso. E assim você terá toda a vantagem de um cara que quer, mesmo sem ter o talento, né? Mesmo sem ter o dom de conseguir pegar um jogo e destruir com ele, vai conseguir competir com esses caras que têm talento. Agora indo pra parte dos caras que têm talento, tá? Eu conheci muita gente que é muito boa desse jeito. Eu sempre sinto o caso de um brother meu na época que eu jogava Dota, que ele se destacava tanto que um dia eu fui jogar sinuca com um cara e o cara era bom na sinuca pra caramba também, sabe? Então, tanto faz o jogo, o cara era bom em qualquer tipo de jogo, se destacava em todos os tipos e nem precisava de tanto esforço pra isso. Quer dizer que ele não era esforçado? Não, não quer dizer que ele não era esforçado. Só quer dizer que ele não precisava de tanto esforço quanto você. Mas vamos lá, pra vocês entenderem um pouco mais sobre este pensamento de quem tem dom e de quem tem talento. Beleza, se ele não precisa de tanto esforço que você, a única coisa que quer dizer é que a curva de aprendizado dele é mais rápida, tá? Então, ele consegue colocar qualquer desses personagens aqui num nível mais alto que o seu, muito mais rápido. Colocando em números pra você entender um pouco mais fácil, vamos supor que em uma hora ele consiga deixar um personagem 100% masterizado, ou seja, ele é o melhor com aquele personagem. Isso é só hipotético, tá? Com certeza ele também não consegue por mais talento que ele tenha. E que você demore 10 horas, ou seja, você demora 10 vezes mais do que ele pra deixar qualquer personagem assim masterizado. Só que aí que é o interessante, na hora que você chegar a essas 10 horas, tá? Você vai alcançar ele. Então, durante essa primeira hora, ele tá aqui, você tá aqui. Na segunda hora, ele vai subir pouquíssimo, e você vai subir mais um pouquinho. Na terceira hora, ele sobe pouquíssimo. Então, quando você chegar na décima hora, vocês vão estar muito pareados, tá? Ele com vantagem um pouco a mais, porque depois que você masteriza o personagem, que você utiliza todos os recursos possíveis dele, você não tem muito mais pra onde ir, tá? Ali você vai ter que masterizar outras partes do seu game. O problema é que todo mundo nessa era da internet é imediatista. Todo mundo quer ser muito bom, muito rápido. E o que mais acontece é que essa galera que tem talento se destaca numa velocidade tão grande que você acha que é impossível alcançá-lo. Na verdade, quem se destaca não é somente quem tem talento, tá? É a galera que tem talento e também é comprometida. É um cara que também é esforçado. É os dois juntos. E seria o ideal, né? Pra você poder jogar. Os principais erros, que talvez você seja um cara aí que tem dom, que tem talento, mas os seus principais erros são o seguinte. Primeira coisa, você não aceita críticas de pessoas que têm um elo inferior ao seu, pode-se dizer. Que você acha que é inferior a você, tá? Você acaba não dando muita ideia pra pessoa, tá? Então, isso vai ser um erro gigantesco. Segunda coisa, você acha que você é bom demais com aquilo ali e não acha que tem nada mais a aprender. E isso faz com que você não suba também. Terceira coisa, você acaba não treinando bastante, até porque na sua cabeça você fala, Ah, se eu treinar, eu consigo. Mas eu não preciso treinar. E aí, isso faz você se auto-sabotar. Quarta coisa é você culpar os outros por erros seus, tá? Então, acho que são essas quatro principais coisas que tem quem tem talento ou se sabota, tá? E é aquele cara que sempre vai estar ali mediano. Ele nunca vai ser um cara bom, mas ele tá na média. Por quê? Ele tem talento. O que falta pra ele é comprojetimento. O que falta pra ele é realmente parar e conseguir estudar todas as vertentes de um cara que quer ser profissional mesmo, entendeu? É tudo aquilo que a gente falou no início. Até mesmo, o cara que tem talento pode não estar aguentando. A coluna dele pode estar doendo depois de duas horas de jogo e aí? Como é que ele joga com uma dor física, entendeu? Ele sentindo essa dor física. Às vezes o caso é simplesmente de alimentação. Ele não quer regular a alimentação dele, fica passando mal, tem gastrite, tem não sei o quê, e não consegue manter um tempo de treino muito bom pra alcançar um cara que simplesmente treina muito bem. Então se você é um cara que encaixou em alguma coisa dessa, pensa bem, velho, eu sou um cara talentoso, só falta eu arrumar agora pra treinar o bastante, o tão quanto um cara que não tem talento e treina muito vai ter que fazer. E aí nós entramos na terceira parte, que é esse cara, ele tem talento e ele tem um treino muito bom, ele entende tudo, como é que é ser profissional, e é esse o cara que normalmente vai destacar. É esse o primeiro cara que você fala assim, cara, esse cara é muito bom. E a má notícia que eu te dou agora é o seguinte, se você é um cara esforçado, e tá jogando contra um cara que tem talento e é esforçado, normalmente você não vai alcançar o nível dele, tá? Então não adianta você pensar que tipo, ah, beleza, eu só tenho que me esforçar mais do que ele pra que eu consiga vencer esse cara que é talentoso. Não, isso não vai acontecer por o seguinte motivo, o tempo que você tem é igual ao dele, e é humanamente inviável que você consiga passar ele, se ele fizer a mesma coisa que você. Então se os treinos são produtivos por iguais, se vocês usam o mesmo tempo, se vocês têm tudo maximizado, ele sempre vai estar na sua frente, por mais que seja ínfimo a diferença, tá? Por mais que às vezes essa variável faça vocês mudarem e às vezes até ficarem empatados nos 60-40, tá? Onde ele tem pouquíssima vantagem sobre vocês, em grandes porcentagens de partidas falando do LoL. Agora, a vantagem que eu posso te dar é que o ser humano é falho, velho. Entenda uma coisa, não existe isso de você falar eu vou treinar 12 horas seguidas e conseguir fazer treinos de 12 horas seguidas todos os dias. E por mais que você fale, não, eu sou blindadão, velho, minha cabeça tá fechada aqui, eu tô focado, eu vou te dar algumas coisas que você não controla tão facilmente. Primeiramente, questão financeira. Talvez o cara tenha talento, talvez o cara seja esforçado, mas talvez o cara não tenha dinheiro pra conseguir se manter enquanto isso. Então, a questão financeira, se ele não te deixa se manter, se você não tem comida na mesa, não tem alimentação, você não consegue pensar 100%. Se você não consegue pensar 100%, você já não tá treinando igual o cara que tem a comida na mesa, tá? Então, questão financeira é a primeira coisa que vai fazer esse cara que tem talento cair. E onde você, se você tiver arrumado, se você tiver bem pensado nessa questão, você vai conseguir subir. Segunda coisa, relacionamento. Por incrível que pareça, por mais que seu psicológico seja fechado pra ser uma pessoa sozinha, o ser humano é voltado a ter relações, tá? E, às vezes, nem mesmo só relações com o namorado ou com outro companheiro que você queira. Quando a gente fala de relações, é uma relação onde você vai destiltar, onde você vai poder conversar, talvez com sua família, talvez com sua mãe, talvez com outra pessoa do tipo, em que você vai poder desabafar, poder falar algumas coisas e sair daquele ambiente solitário que seria seu treinamento ali. Então, questão de relacionamento, e se for relacionamento de parceiro mesmo, de companheiro ali, ainda pode te ferrar bastante. Já vi várias pessoas que, porque terminaram o relacionamento, não conseguiam focar, porque começaram o relacionamento, não conseguiam focar, e isso destruiu toda a carreira dela. Isso são questões externas, tá? Que eu tô te citando e pode ter várias coisas, tá? Então, pode ter questão de internet, por exemplo. Simplesmente, você tá num local onde sua internet não funciona, o que você vai fazer? Sua internet cai toda hora, como é que você vai conseguir treinar, entendeu? Não funciona. E aí, nós entramos em questões internas, tá? Onde as pessoas falam que vão fazer as coisas e não fazem. Quantas pessoas que vocês conhecem que falaram, vou começar uma dieta e não começaram, ou começaram e desistiram em três dias? Quantas pessoas que vocês conhecem que falam, vou começar a juntar dinheiro e nunca conseguiram juntar um real que você quer? Fala que tá precisando, arrumam um creme, mas tá comprando coisas que não deve. Isso são coisas básicas que as pessoas falam que vão fazer, mas não fazem. Imagina num treino de jogo. E é essas coisas básicas que fazem com que o cara que tenha talento e seja esforçado, perca muitas vezes pro cara que só é esforçado, mas tá preparado. Então, esteja preparado, esteja preparado pra fazer o que você tá falando, tanto nas questões internas e externas, que você vai conseguir chegar, sim, ao competitivo. Com certeza tem outras técnicas que você vai usar por fora, como, por exemplo, traçar pequenas metas, passando de pouco em pouco, e a gente pode passar em alguns vídeos separados, mas é importante que você saiba que, por mais que você veja um cara subindo muito rápido, você vai alcançar ele a longo prazo, e o LoL te ajuda nisso. Você demora mais ou menos um mês pra você conseguir chegar no ranking máximo aqui, tá? Então, aquela pessoa que se destacou nos 10 primeiros dias, nos 15 primeiros dias, e você fala, putz, eu não vou alcançar esse cara, velho, relaxa. Vai conseguir alcançar, sim, se você continuar sempre. Então, às vezes, vale mais apenas se você planejar a fazer, sei lá, 6 horas diárias ao invés de fazer 12, e buscar o ranking máximo na hora que importa, aqui no caso, o Challenger, do que você simplesmente fazer 12 horas diárias e chegar em 15 dias que você não consegue alcançar o ranking máximo e acabar com o seu psicológico, acabar com o seu mental ou com o seu físico. E a partir dali, você não conseguir subir mais nada, entendeu? Simplesmente ficar estagnado. Enquanto o outro vai continuar e conseguir chegar lá porque ele tava bem planejado. E por isso que o Sérvium Europeu é tão importante. Treine, use o Sérvium Europeu pra treinar. Acabe com o ego e use pra treinar, porque aqui você vai conseguir se destacar no Brasil se é isso que você quer. Beleza, meus lindos? O vídeo é grande, mas eu acho importante pra quem tá nesse canal. Se você tem alguma dica, se você já sentiu alguma coisa disso, comenta aí embaixo e vamos discutir um pouquinho mais. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Fui.